O programa Diocese na TV hoje trará para vocês muitas novidades desta semana em Campina Grande, na nossa Diocese. Temos aí o início da Semana Santa, muitas coisas ocorridas, inclusive a Missa Crismal, a Missa conhecida como Missa dos Santos Olhos. Esta notícia e muitas outras no Adiocese na TV. Na Missa do Crisma ou Missa Crismal, prelúdio do tríduo pascal, se abençoam os olhos dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma, razão pela qual também chamada Missa dos Santos Olhos. Na Catedral de Campina Grande, esta solenidade ocorreu na última quinta-feira santa com todos os presbíteros em torno do seu bispo, Dom Ducene Fontes de Matos. E como sempre, neste dia, renovam-se as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação presbiteral. No dia 23 de março, o Setor Diocesano da Juventude realizou a Assembleia do EJC, que aconteceu no Centro Pastoral São João XXIII, no bairro do José Pinheiro, em Campina Grande. O evento reuniu 200 jovens e casais que fazem parte da equipe dirigente do EJC, nas diversas paróquias da Diocese de Campina Grande. O padre Rodolfo Lucena, coordenador do Setor Juventude, esteve presente e fez um momento de pregação e celebrou também a Santa Missa. O bispo diocesano de Campina Grande, Dom Ducene Fontes de Matos, e o vigário-geral da Diocese, o padre Luciano Guedes, realizou uma visita, no dia 27 de março, à Fundação Assistencial da Paraíba, a FAP. E também visitou a Casa de Acolhida Nossa Senhora de Lourdes, que fica no mesmo bairro. O padre Sérgio Leite também participou da visita e a visita dos sacerdotes à FAP teve como objetivo reafirmar a parceria entre o hospital e também a parceria com a Casa de Acolhida Nossa Senhora de Lourdes, entre elas e a Diocese, demonstrando o compromisso da Igreja com as instituições de saúde e esta de acolhida. A Diocese de Campina Grande tem a alegria de comunicar também a realização de um congresso mariano, que vai acontecer de 3 a 7 de abril, nesta próxima semana. Toda a Diocese é convidada a vivenciar este momento de pregação dentro do jubileu dos 75 anos da Diocese. Será em Campina Grande e todas as paróquias da Diocese estarão representadas para momentos oracionais, as conferências, os shows musicais. Boa parte da programação será realizada no seminário de Ocesano, no bairro do Alto Branco, e uma outra parte também na Catedral de Campina Grande. No dia 3 de abril, todas as paróquias vão rezar o texto nas suas paróquias, isso pelo congresso. No dia 4 haverá uma procissão luminosa com o Santíssimo Sacramento, vai sair da Praça da Bandeira. Dia 5 vai haver uma acolhida dos congressistas lá no seminário do Alto Branco, no auditório do Anselmo Pietrula. E no dia 6 vai ser um dia, uma manhã, aliás, voltada para a caridade. Vai ser promovida pela Comissão das Pastorais Sociais, vai ser realizada na Praça da Bandeira. E à tarde, deste mesmo dia 6, será uma conferência sobre os dogmas marianos, ministrada pelo bispo de Caruaru, Dom José Rui. E no dia 7, Domingo da Misericórdia, a conferência será sobre Maria nas Sagradas Escrituras, e será com o arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Neste dia 7, às 16h30, será o encerramento na Catedral, presidido pelo bispo de Ocesano, Dom dos 100 Fontes de Matos. Centenas de fiéis compareceram à Catedral na manhã de domingo, Domingo de Ramos, 24 de março, seguindo a tradição que remonta aos relatos bíblicos da multidão que saudou Jesus com folhas de palmeira entrando em Jerusalém. A celebração de Ramos começou no estacionamento da Catedral, onde o bispo saudou os fiéis, abençoou os ramos e dirigiu suas palavras de fé. A paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho, em esperança, realizou na noite do dia 22 de março, a última via sacra pública antes da Semana Santa. Pelo segundo ano consecutivo e após a pandemia, o ato foi presidido pelo bispo de Ocesano, Dom do Sênio, e contemplado por milhares de fiéis que, ao longo das 14 estações, refletiram a dor, o sofrimento e o sacrifício de Jesus Cristo a caminho do Calvário. No dia 25 de março, uma noite penitencial aconteceu no Centro de Evangelização da Comunidade Remidos no Senhor, em Campina Grande. Os participantes se reuniram para a reflexão sobre a Via Sacra, através de uma apresentação musical. Enquanto as cenas se desenvolveram, as orações e as músicas ecoavam, levando a todos uma profunda contemplação do mistério do amor redentor e misericordioso, através da paixão e morte de Jesus. No último dia 22 de março, uma Via Sacra foi realizada por alunos de diversos cursos da Universidade Federal de Campina Grande. O momento de espiritualidade teve seu início às 7h30, nas dependências do campus da Universidade de Campina Grande, no bairro Universitário. Essa é uma das ações promovidas pela Comissão de Educação e Cultura e Universidade, tendo participação não só dos alunos, mas de servidores, professores e outros membros da comunidade acadêmica. A programação para a Semana Santa na Catedral de Campina Grande, a Catedral do Nosso Senhor da Conceição, está acontecendo. E as celebrações estão sendo presididas pelo Bispo de Ocesano, Dom do Sênio. Quinta-feira Santa, dia 28, às 8h30, ele celebrou com o clero a Missa dos Santos Olhos e, à tarde, a Missa da Ceia do Senhor. Sexta-feira Santa, às 15h, a ação litúrgica da paixão e morte de Cristo. E, em seguida, houve a procissão do Senhor morto. No sábado, santo, hoje, foi a Vigília Pascal, às 19h30. E amanhã, domingo de Páscoa, a Missa principal será às 10h da manhã. E, à tarde, também, teremos outras Missas, às 16h30 e às 19h30. No dia 21 de março, em preparação para a Semana Santa, foi celebrada a Santa Missa no 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Campina Grande. A Santa Missa foi presidida pelo padre Péricles, que contou com os serviços litúrgicos do diácono Walter Luna. Participaram desta celebração oficiais e soldados que puderam renovar suas forças para continuar firmes em suas missões. A paróquia de São Pedro e São Paulo, da cidade de Queimadas, celebrou a sua primeira cerimônia de Crisma, no dia 23 de março, na qual 133 jovens receberam o sacramento. Dono Sênio Fontes de Matos, concelebrou, ladeado pelo pároco, o padre Tobias. O 51º Grupo de Escoteiros Católicos da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Campina Grande, realizou, no dia 23 de março, junto com seus membros, uma atividade de panfletagens da campanha de conscientização do combate à dengue, em parceria com a Secretaria de Saúde do município de Campina Grande, bem como uma coleta de materiais recicláveis nas casas e comércios. Esse evento foi em comemoração à Hora do Planeta. A Hora do Planeta é um movimento que tem como objetivo conscientizar indivíduos, empresas e o poder público a respeito dos desafios socioambientais da atualidade, tais como a emergência climática e a perda da biodiversidade. O programa Adiós Céssia na TV vai ficando por aqui. Uma boa Páscoa que Deus abençoe. A Hora do Planeta é uma boa Páscoa que Deus abençoe.